Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer O quanto você é importante pra mim E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz e escuto a mesma canção Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir E com lágrimas você orava por mim Palavras de amor, palavras de paz São momentos que eu não esquecerei jamais, jamais Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Receba essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E bendito aquele dia em que eu nasci de você Doutorado seja Deus porque você é minha mãe Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz e escuto a mesma canção Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir E com lágrimas você orava por mim Palavras de amor, palavras de paz São momentos que eu não esquecerei jamais, jamais Amém Amém